Por falar em tempo, vamos dar aquela viajada, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, com a jornalista Glória Maria. Glória Maria, muito bom dia. Antes de você falar aí dos destaques que você preparou pra gente, eu te pergunto como é que tá o tempo aí na capital. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, hoje o tempo tá bem agradável. Ontem, depois que eu finalizei a minha participação, começou a chover bastante. Hoje, a hora que eu saí de casa, estava fazendo 15 graus. A mínima é de 14 e a máxima é de 29 e no momento está fazendo 24 graus. Tá bem bacana o tempo aqui. Deu até uma melhorada naquele tempo seco. É, Glória. Aqui, infelizmente, não choveu ainda e o clima seco ainda vem castigando, principalmente o sistema respiratório aí de crianças, idosos e desse jornalista também que a garganta tá ardendo. Agora vem cá, e o recesso parlamentar? Já começou, Glória? Não, Israel. Ainda não começou, mas vai começar. A Assembleia Legislativa daqui de Mato Grosso do Sul está fazendo um esforço concentrado para limpar as pautas e entrar em recesso nesta semana. O recesso parlamentar começa no dia 18 deste mês e vai até o dia 31 de julho. Conforme o regimento interno da Casa, os parlamentares têm até amanhã, quinta-feira, para finalizar as últimas votações. A Lei de Diretrizes Orçamentárias já foi votada e sancionada nesta semana pelo Poder Executivo. Hoje, os deputados votaram em seis projetos. Entre eles, estava o que torna obrigatório, por lei estadual, a presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia intensiva aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Como estamos aí, né, Israel, em ano eleitoral, os dias de folgas das sessões e dos trabalhos legislativos devem ser ocupados pelo ritmo da pré-campanha e contatos políticos. Já que dos 24 parlamentares daqui do estado, 23 pretendem se lançar candidatos à reeleição e um deles, inclusive, a vaga de governador, Israel. Valeu!